Três princípios financeiros que já estavam na Bíblia há muito tempo, muito antes desses livros contemporâneos de finanças e educação financeira. Eu sou Davidson Barbosa, sou educador financeiro e esse é o vídeo especial da Páscoa. Já queria dizer que eu não sou nenhum pregador, nenhum pastor, nada desse tipo. Só dou uma lindinha aqui na Bíblia e identifiquei princípios, ensinamentos de finanças que eu tinha lido em livros modernos, mas já estavam aqui na Bíblia, tá bom? Vamos nessa? O primeiro princípio você já encontra em Gênesis. Tem uma passagem onde José vai ser nomeado governador do Egito e ele revelou o sonho do faraó dizendo ao faraó que ele precisava juntar, separar, guardar 20% dos tempos de bonança. Então, tudo que o faraó, tudo que o Egito produzisse, 20% já deveria ser separado. Na verdade, está escrito um quinto, para que nos períodos de seca, de escassez, de fome, o faraó e o Egito pudesse prosperar porque as pessoas iam lá buscar por comida. Está escrito assim, Gênesis 41, capítulo 34. Nos dias de hoje, nos livros de educação financeira e de finanças, você deve separar uma parte do seu orçamento para que você possa planejar, para que você possa ter recursos no futuro. Um exemplo bíblico aqui seria separar 20% de tudo que você ganha no presente para ter recursos no futuro. O segundo princípio que eu queria trazer aqui para vocês está em 1.55.2. Eu já vou ler. Por que razão gastais dinheiro naquilo que não é pão? E o seu trabalho naquilo que não satisfaz? Mas escutai-me diligentemente e comem aquilo que é bom e permitem que as vossas almas deleitem com a gordura. A minha bíblia é uma bíblia de estudo e eu vou lá aqui na parte explica e falo o seguinte, o povo de Deus não estava aceitando a oferta gratuita da salvação representada pela água para o sedento. As pessoas gastavam seus recursos com coisas que não traziam satisfação para a alma. E o que nós mais vimos hoje, que também ensina muito em psicologia financeira, é que as pessoas gastam seus recursos com aquilo que elas necessariamente não precisam. Coisas que necessariamente não vão trazer benefícios. No livro Para Rico e Pobre, ele fala que nós devemos gastar primeiro os nossos recursos com ativos, aquilo que vai gerar mais recursos, que vai gerar mais entrada de dinheiro no nosso orçamento. Então, esse é um exemplo onde a gente acaba gastando mais do que devia e muitas vezes com coisas que não são realmente necessárias. Isaías 55, capítulo 55, versículo 2. E agora, para o terceiro princípio, nós vamos lá para Mateus, na parábola dos talentos. Mas antes de adentrar nesse terceiro princípio, deixe o seu legal, compartilhe esse vídeo com mais uma pessoa. Vamos divulgar a educação financeira, principalmente nesse final de semana aqui de Páscoa, falando sobre princípios bíblicos, tá certo? A parábola dos talentos, talvez uma das parábolas mais famosas, onde um senhor dividiu parte de recursos com três servos e viajou e pediu para que esses servos tomassem conta desse dinheiro, né? O primeiro multiplicou o dinheiro, o segundo multiplicou o dinheiro, mas o último, por sua vez, ele guardou, escondeu na terra. Isso aqui é um resumo, tá? Da parábola, obviamente, que tem vários ensinamentos, você pode tirar daqui, mas essa parte é bem interessante. Em Mateus, capítulo 25, versículo 27, fala o seguinte. Tu deverias, portanto, ter dado o meu dinheiro aos cambistas, e então, na minha vinda, teria recebido o meu com juros. Ou seja, se você pega o seu recurso, pega o seu capital e guarda, e deixa parado na poupança, e deixa parado na conta corrente, esse dinheiro não está crescendo. Então, o ensinamento bíblico, lá de Mateus, na parábola, é que você deve, de alguma forma, fazer esse dinheiro render, fazer esse dinheiro gerar juros, e o investimento é, obviamente, isso que traz pra gente aqui, tá bom? Então, você deve investir pra que aquele dinheiro trabalhe e cresça de forma automática, trazendo juros, aumentando aí o seu patrimônio. Então, investir é importante, faz parte do jogo, isso tá escrito na Bíblia, e você deveria começar a investir com segurança, com responsabilidade, aprender a fazer isso com o seu dinheiro também. Então, esses são os três princípios financeiros, bíblicos também, que já são ensinados há muito e muito tempo. Inclusive, uma passagem bônus aqui, lá no livro de Provérbios, Provérbios 13, fala que o homem bom vai deixar uma herança para o filho dos filhos, ou seja, enquanto você estiver vivo, você vai estar tendo recurso suficiente pra atender até uma segunda geração. Então, se você não tá fazendo algo direito aí com dinheiro, se você não tá fazendo direito de trabalhar, se você tá gastando seus recursos com algo que não podia, se você não tá separando pelo menos 20% de tudo que você ganha, você não tá bem alinhado com os ensinamentos financeiros e praticamente também bíblicos. Então é isso, turma. Até o próximo vídeo.